Tudo parece mesmo estar a favor do aniversariante. Edilson ganha o primeiro presente da noite, mas logo repassa para Luizão. E o artilheiro volta a ser artilheiro. Olha só que roubada que ele colocou o Clemer. Olha a chance, ele o gol! É do Corinthians! Luizão! Os dois voltam a atacar mais tarde, só que nenhuma das chances é aproveitada. Mas acabou optando pelo Pimentel, que vinha de trás, no apoio ao ataque. Dá lá o Beto, de frente para o gol, ameaçou bater, levantou o Romário, dominou, virou, bateu! Golaço! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Romário, impacta o jogo! Gol de craque! A sobra de bola é do Beto, condição legal, deu bandeira. Acreditou, foi buscar lá no fundo, cruzou na boca do gol, olha o toque de cabeça! E o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flamengo, de novo ele, Romário, que está dizendo ali que quer ouvir os aplausos da torcida do Corinthians. Pouco depois de Van Petta acertar a trave, chega ao fim o primeiro tempo. A esperança da torcida é de que nos próximos 45 minutos o pesadelo termine. Mas, assim que a bola volta a rolar, fica claro que o destino da partida já estava traçado. Klemmer vai impedir que toda e qualquer ação corintiana se traduz em gol. Pode ser no pênalti de Luizão. Na jogada de letra de Fernando Baiano. Ou mesmo na bomba de Edu. Nem o pé direito de Ricardinho, que em outra oportunidade já salvou a equipe e funciona. Os convidados voltam para casa felizes por terem acabado com 100% de aproveitamento do líder do campeonato. No dia do seu aniversário, o Corinthians ganhou um verdadeiro presente de grego. Ou melhor, de carioca. Direto do Rio de Janeiro, Romário fez questão de colaborar para estragar a festa da Fiel. Obrigado.